Nos dias que correm, as jovens prosseguem os seus estudos e sonham com um futuro melhor. Você que é educador, não pode continuar a fechar os olhos a situações de abuso sexual contra as meninas. Deixar que a violência e os abusos sexuais façam parte da vida de uma aluna na própria escola, não dá para aceitar. Tolerância Zero Abuso Sexual da Criança Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Fale. Denuncie à polícia ou na escola. Uma iniciativa do Governo de Moçambique e parceiros coordenada pelo Ministério da Educação.